Vamos desmontar a árvore de Natal? Vamos, filho. Pensa assim, ó. A gente desmonta a árvore de Natal, guarda, e aí ano que vem a gente monta ela de novo pro Papai Noel vir, filho. Ano que vem não, no final do ano. Não vai demorar muito, só um pouquinho. Vamos? Ajuda a mamãe a desmontar a árvore? Não! Por que não? Por quê? Porque eu vim até o choro. Hã? Não. Tira o bico, eu não tô entendendo nada que tu tá falando. Tira o bibi. Vamos, filho. Tira o bibi. Por que que a gente não pode desmontar a árvore de Natal? Não. Não. E a árvore de Natal chora. Ela vai chorar? Sim. Ela não vai chorar, filho. Ela é de plástico, filho. É só, a gente monta ela só pro Papai Noel saber onde botar o presente. Nossa! O Papai Noel já trouxe o teu presente. Onde que tá teu presente de Natal? Onde? O que que tu ganhou de Natal? Hã? E aquilo ali? O que que é aquilo ali? Hein? O que que tu ganhou de Natal? O que que tu ganhou de Natal? O que que tu ganhou de Natal? O 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 que tu ganhou de Natal?